Bom, o Guarani entra em campo amanhã, mas ontem já teve bola rolando na Série B. Dois jogos válidos pela décima primeira rodada e o Goiás definitivamente entrou no campeonato. No Estádio do Café, o Goiás conquistou a segunda vitória seguida na Série B. Londrina 1, Goiás 3. Em Florianópolis, o Figueirense assumiu a vice-liderança, vencendo Sampaio Correia por 1 a 0. O gol foi marcado por Nogueira.